Com essa dica, diga adeus para a sua unha podre. Essa dica é incrível, simples de fazer e eu tenho certeza que todo mundo tem esse produtinho em casa que vai te ajudar bastante. Então preste muita atenção no que eu vou te explicar e vou falar que esse produtinho pode te ajudar bastante. Gente, esse produto é o Pinho Sol, o famoso Pinho Sol, que ele tem vários benefícios e vai te ajudar a tratar da sua unha, aquela unha oca, cheia de fungos, cheia de bactérias e principalmente também, gente, nos dedos, micose. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar porque mata 99% das bactérias. Isso, gente, vai te ajudar bastante e você não vai precisar gastar com produtos caros. Vou agitar aqui o nosso produto e vou mostrar para vocês como vocês vão utilizar. O Pinho Sol, ele é excelente para você fazer sua limpeza da sua casa, banheiro e justamente vai ajudar você a lavar suas roupas e mantê-las branquinhas. Só o que você não sabia é que dá para você tirar fungos da sua unha. É isso mesmo, diga adeus para aquela unha amarelada, cheia de fungos e oca também e que saia aquela massa que tem um cheiro muito desagradável. E agora, gente, eu vou mostrar como vocês vão aplicar nas suas unhas. Aqui eu abri a tampinha, certo? Vou precisar de um cotonete, assim fica mais fácil para fazer a aplicação. Vou molhar ele, certo? E agora, gente, vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. É bem simples. É só você vir e ir aplicando na sua unha, principalmente aquela unha que está doente. Você vai pegar o cotonete e vai aplicando e apertando assim para a sua unha absorver todo esse produto. Gente, o pinho sol tem várias utilidades e eu tenho certeza disso que você não sabia. Vi essa dica na internet e vim trazer para vocês. Se você está sofrendo com as suas unhas, você não vai sofrer mais. Você pode estar passando também na unha do pé. É isso mesmo, nessa parte que está oca, que não cresce mais unha, você vai aplicar. E eu peguei outro cotonete e vou pressionando assim, absorvendo todo esse produto aqui. Gente, essa dica é incrível, simples de fazer e se você não tem esse produtinho em casa, você compra que isso vai te ajudar e você pode estar passando três vezes no dia. Isso vai trazer a sua unha de volta. Nunca mais você vai sofrer com as suas unhas podres. E o melhor que essa dica, você pode estar passando também entre os seus dedos para acabar com micose. É isso mesmo, se você sofre com fungos no meio dos dedos e micose, vai te ajudar bastante. E assim você não vai sofrer com aquela coceira. Vai acabar com o mau cheiro e com o chulé. Porque o pinho sol, ele vai te ajudar, ele tem 99% contra as bactérias, vermes e fungos. A fórmula dele é antibactericida e vai limpar tudo. Gente, e essa é a nossa dica de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.